Aqui galera, como estava mostrando a vocês, aqui ele já despertou a chagada do casal de Bentivy por ali, tem um casal de Anu aqui, veja bem, vou rodar a câmera, vocês já verão Anu aqui no chão, que já chamaram, então olha aqui, tá vendo Anu aí, Anu, tem um casal aqui, ele já chamou os parentes, um casal de Anu aí, catão, carrapata, insetos aqui e ele já começou a fazer os chamados, aí continua da mesma forma, fazendo os chamados, Anu vai se esquivando, não chegou aqui no fundo da gaiola, debaixo da gaiola, mas aqui está o pássaro preto, já se mostrando que está na área, está se sentindo bem, tranquilo, entendeu? Então é esses os objetivos que as aves precisam conquistar, se você não der essa condição, olha o Anu está aqui embaixo, ele vai passar pertinho de mim aqui, se você não der essa condição para elas, elas não vão conquistar nunca, porque estão dentro de uma gaiola, meu amigo, você tem que ser coerente, passivo, reconhecedor, um cara sábio, poxa, você tem direito à liberdade? As aves também têm, mesmo que esteja presa, mas saia e passeia com elas, leve elas a um ambiente que ela vai se sentir bem, isso faz bem para o bem-estar da sua ave, para o dia-a-dia seu e a sua ave, para a temporada, para o futuro da ave, meu Deus, então ela se sentindo bem, ela vai te passar aquela energia positiva, de que estar bem e a conquista foi sua, meu amigo, você foi quem os fez ela ficar bem feliz com esse tipo de tratamento. então faça por onde elas se sintam tranquilizadas, recompensadas com um pouco do banho de sol, um pouco da natureza ambiente ao seu lado, porque ela está ao redor da natureza, ela se sente vontade de liberar os cantos, ou tudo que ela saiba ali, chegando ali, eu bem te vi, não é sabiá, bem te vi, eu quero que ele venha para cima da gaiola é bem te vi, já deu sinal enquanto aqui eu estou com um casal de alunos que está ali escondido ali dentro, futucano e ele está soltando alguns chamados, o canto não liberou ainda ele já deu um ensaio, deu um princípio, mas depois parou se você fizer constantemente um vídeo diferenciado com suas aves assim, cara, todo mundo precisa conduzir elas a esse tipo de manejo não só deixar em casa no torno, viceia a tua ave, cara, além de viciada, ela fica envergonhada quando ela sai da natureza, ela vai se sentir intimidada e se você tem esse tipo de relacionamento, leva a tua ave para sair nos dias de domingo, ou feriados, ou a hora vaga que você tem, cara, e faz esse procedimento com sua ave ela vai ficar muito feliz, cara, faça isso constantemente todo passo preto, todo picharro, toda sabiá, todo corrupião, eles vão te agradecer da melhor maneira soltando cantos e influenciando aos cantos que você não conhece, que elas têm preso na garganta, cara você libera as cordas vocais das suas aves dessa forma é no ambiente delas que ela vai se sentir segura e protegida se desde quando está na tua companhia, faz isso, libera a bichinha, cara ela vai soltar o canto quando necessário, viu? então ela vai se liberar, porque ela está vendo o tráfico da natureza como é que é o dia a dia, para lá e para cá, o canto dali, o Bentivy chama de lá e aí ela começa interagindo, cara duas, três viagens que você fizer isso no mês a sua ave está liberando o canto, cara, tranquilo não precisa você fazer todo dia, mas se você tem tempo, faça, aproveite, viu? mas você não pode fazer todos os dias, faça duas, três vezes por semana cara, a ave vai ficar muito feliz com um procedimento desse coloque ela, se afaste, fique em observação não pode sair do seu olho, cara porque, pensar que não, desce um caburé e cata, viu? desce um gavião e cata, viu? e aí começa, vem a beija-flor, como está aqui, olha e bate, viu? a beija-flor é retada, viu? então você tem que acompanhar daí a pouco pensa que não, desce uma cobra de cipó, cara que confunde muito com os galhos das árvores e aí cata aparece um cascavel, cata então você tem que ficar esperto você está no meio das cobras ali, olha, sabiá saiu que saiu a mil, olha ela ouviu ela conversando mas ela estava a fim de trocar as ideias com o pássaro preto para poder pegar comida ali porque é o que ela quer é comida, ela sabe que ali cai comida entendeu? ela vem atrás disso então, tem algumas frutas que elas comem por aqui, entendeu? são fruteiras então você cata também dessas frutas e dê para os pássaros de vocês sem medo de errar pode dar qualquer fruta que você encontra aqui na natureza o que o passarinho comer você pode comer e o pássaro também ah, não tem costume de comer ele aprende essa flor que tem aqui não sei se vocês estão vendo aí é uma flor vermelha aqui isso é chamada de munguru isso quando ela lança ela lança uma bajezinha e abre aquele pacotão lá ela abre e os pássaros comem tem uma semelhante a ela que é elitrina isso é da Bahia elitrina cobertura de roças de cacau para proteger assombreamento esta árvore ela solta uma baje cara parecendo um feijão mas verde fresco novo mas é uma delícia para os pássaros o pássaro preto detona cara mas come de tonelada entendeu? é uma absurda a quantidade que esses bichos comem então você precisa dar isso para suas aves esse tipo de coisa vai alimentando suas aves com produtos da natureza elas adoram passou ali encontrou um pé de amora maduro cate de cara é uma jabuticaba de uma pitanga de então não dispense encontrou um pé de aquele amargo jurubeba está madura de vai fazer bem as suas aves eles adoram tudo que você encontrar na natureza eles gostam inclusive a erva de passarinho ela dá cachos de flor de folhas e frutos vermelhos verde mas dá uns frutos quando estão maduros vermelhos o passarinho adora e ela sai soltando nos troncos das outras árvores e aí vai sameando essa erva de passarinho então tem que alimentar as árvores dessa forma meu amigo com esses tipos de atitude levando a natureza não esqueçam de assinar os meus vídeos meus amigos dá lá e dá o seu like e assine não deixe de assinar pelo amor de Deus isso ajuda muito muito nas informações porque a gente posta com mais prazer com mais gosto com mais informações com mais conhecimentos entendeu praticamos melhorar o nosso conhecimento isso ajuda nos ajuda mas está frio o que está danado aqui na minha região e por esses motivos eu estou meio gripado não estou narrando muito bem mas dá para levar o possível o melhor do que eu posso fazer eu queria encontrar alguns insetos mas eu não trouxe a pinça se eu tivesse trazido a pinça e o rastelo era o ideal para arrastar essas folhas aqui embaixo puxar as folhas e aí você vê os insetos levantando e aí pronto você catava alguns desses insetos insetos naturais algumas minhoquinhas novas pode dar sem medo para o passo preto não gosto de dar minhoca porque não é aconselhável o passo preto não gosta mesmo de minhoca ele come minhoca é comida de sabiá sabiá adora e o passo preto come mas não valoriza entendeu ele não dá ele come uma minhoca uma minhoca grande ele come um pedaço a pulso e larga e aí desperdício eu já fiz miocário já criei tive miocário só para passar o preto para criar na época dos filhotes e os pais recusam alimentar os filhos com minhoca eles não dão alimentação eles vão catar cigarrinha nos troncos das árvores vão catar nos pés das árvores da mata porque a cigarrinha está eclodindo nessas épocas da reprodução deles elas estão eclodindo para subir para a árvore e aí cantar então eles aproveitam dessa hora e arrancam elas do chão é por isso que o pássaro preto fêmea tem o bico reto e curto porque ela cava a areia e a areia vai desgastando o pássaro preto macho ele tem um sinal de uma curva na ponta do nariz e levanta o bico dele é mais comprido o maxilar superior do inferior o da fêmea é bem pequena essa diferença mas quando ela está na reprodução fica reto igual são fatos que vocês tem que analisar e observar de acordo com o que a natureza oferece para poder realmente você saber identificar as situações das gravidades que são sucessivamente apresentadas pela natureza todos os dias nós temos um grau de dificuldade um grau de diferença uma diferença muito grande daquilo que você imaginava ou imagina e a possibilidade de ser uma coisa simples e natural que está ao teu alcance e de resolver o teu problema mais uma vez não deixe de assinar os vídeos dá o like um abraço ficam com Deus a todos a todos hein amém e Amém.